salve rapaziada beleza que é o maico trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez é caçada online galera certo caçada online a gente que trabalha na correria dia a dia eu tenho uma profissão muito cansativa para quem não sabe ou já ficou sabendo em algum vídeo eu sou serralheiro então a semana sempre muito corrida né então às vezes a gente acaba pitana em produtos modos modernos ou falar se a caçada é muito interessante caçada é caçada né dessa vez galera caçada online né como vocês podem ver estou no aplicativo do lx e vamos dar uma procuradinha caçadinha online o opa calma e nintendo 64 vamos dar uma olhada aqui nintendo 64 com uma duas três quatro cinco seis seis fitas e dois controles ok seis fitas e dois controles na caixa a fonte o cabo de áudio e vídeo está ali é me parece que está completo né então um pouco aqui então um pouco empoeirada aí é mas está na caixa na galera ninguém está legal 300 reais seis fitas é o preço está bom né mano será que está funcionando vou chamar aqui a eu vou falar um pouco aí sobre sobre colecionismo um pouco né e se sabe que eu sou colecionador mais cara a vida não é tão corrida e e difícil também né cara que a gente não consegue ficar gastando dinheiro em tudo né beleza vamos chamar que a menina no chat aqui não olha aqui na descrição certo então vamos lá em que é 64 funcionando descrição nintendo 64 com dois controles um precisa trocar o meio né acompanha seis jogos tu rock banjo só tia deve ser banjo toy mas ele escreveu errado deve ser com certeza banjo toy mario kart que é um jogo de corrida e mario bróis né seria mario 64 mas ela falou mario bróis beleza e oxe sou de campo grande rj é deixou o número de telefone aqui beleza o número telefone então vamos chamar no zap então que ela deixou o zap aqui vamos lá pronto agora chama aqui no zap ela é claro que eu já já tinha dado boa noite a ela né e pela hora também é certas coisas exigem abordagem rápido de repente se eu deixasse para amanhã de manhã eu poderia perder um negócio um bom negócio né vamos lá boa noite desculpe a hora que eu vou ter um termo simples que eu não sei se ela chama de videogame tem 64 né ainda tem ele ela foi falou sim né aí eu mandei um áudio para ela boa noite desculpa a hora que eu vi o anúncio aqui eu queria fazer uma pergunta sobre o videogame em cima do videogame tem uma tampinha você poderia pensar também tirar uma foto em cima do jogo tem uma tampinha assim que você abre entendeu a pecinha você pode tirar uma foto daquela pecinha pra mim por favor por que eu pedi para ela tirar foto da pecinha porque aqui dentro ela fica onde a baia de expansão do nintendo 64 que que significa geralmente quando você compra o nintendo 64 na época né vou dar um exemplo ele vinha com um cartucho vermelho esse cartucho vermelho não ele desculpa eu errei ele vinha com um cartucho preto esse cartucho preto ele é só um jump só que é um jump ele pega uma informação e repassa essa informação é um jump certo o se chama de up park ok você fica aí um pouco de cultura nerd game pra vocês aí ok é só que existe também expansão vermelha galera a expansão vermelha ela já vai além de apenas fazer um como jump ela já dá mais memória para o nintendo 64 tendo mais memória o videogame funciona melhor o form rate dos jogos vai um pouco melhor certo graficamente o videogame tem melhorias graficamente certo inclusive tem alguns jogos que só rodam com esse cartucho vermelho é posso dar exemplo o perfect dark é um jogo muito bacana e você precisa dele para jogar campanha aí né para poder usar o recurso de imagem memória né então tem o dom com 64 também que precisa e precisa dele para poder rodar sem esse cartucho o dom com não roda também a mais mas eu vou comprar um cartucho só para jogar dois joguinhos não galera o seguinte é além dele além dele ser obrigado por exemplo legenda of zelda majores mas que precisa desse cartucho também para rodar assim ele não roda ok é além dele servir como memória para rodar cartuchos especiais que tem um gráfico melhor ele ainda tem uma função muito bacana e quando você está jogando um outro jogo que não tem essa opção o próprio videogame reconhece diz assim é para geralmente aparece uma mensagem na tela é você tem foi detectado o expansion perco deseja em rodar em alta resolução é o grande pergunta é claro que você como queremos clove que vai querer nem falar e coloca lá sim para alta resolução alta resolução na verdade é um ele p desculpa que eu pouco um pouco de solução é que acontece aí ele vai lá pergunta se você quer rodar outra resolução com certeza vai querer né se vai usar o poder do de um pé que vai fazer diferença para você o videogame vai ter memória e vai utilizar e melhorar não só o desempenho dos jogos assim como gráfico certo trazendo um gráfico um pouco mais refinado ali é o gráfico um pouco mais resolução jogos como tu rock em jogo aproveita desse cartucho outros jogos também que agora de cabeça não vou lembrar galera entendo 64 tem décadas e décadas que eu não mexo o meu eu tenho aqui galera só que o meu ele está todo desmontado ele não tem controle as fitas eu já cheguei a ter assim cento e poucas fitas cara mas eu desfixo de tudo né coisas do adolescente que a burrice ela vem ela vem acompanhando né a gente acaba fazendo algumas burrice na adolescência eu desfixo da minha coleção 64 e eu tô querendo ter um 64 de novo aqui certo então queria pegar uma 4 já bacana eu achei isso aqui que já está bacana tá montado com certeza eu vou ter que depois correr atrás de um controle legalzinho para ficar com o motor delícia né vamos dizer assim mas eu acho que ficou bem legal aí ela mandou eu mandei essa foto perguntando isso aí que ela me mandou a ela falou que eu não vou botar galera a voz dela porque acontece eu tenho que preservar a pessoa né eu não sei se ela de repente visse o vídeo eu ia querer a voz dela no vídeo meu então como eu não não falei que eu tô gravando que eu sou youtube nada disso eu coloco a mostra ali pessoal até porque de repente ficar pode achar sei lá cara eu tenho milhares e milhares de motivos mas eu não não identifiquei não identifiquei para ela que eu sou o youtube nem nada disso eu só me identifiquei com uma pessoa comum que eu sou uma pessoa comum tem nada de extraordinário nisso eu sou um negociante comum aí ela falou que de repente tirou e mandou a foto nisso que ela mandou a foto fiquei de boca aberta porque na verdade é o cartucho de expansão vermelho velho você tá entendendo é o cartucho de expansão vermelho então o que eu fiz e se for seis jogos dois controles cartucho de expansão vermelha por 300 reais falei porra eu tenho que pegar esse videogame cara tem que pegar esse videogame porque não dá para perder um videogame com esse com essas características né aí eu tá certo sim aí eu falei com ela sem isso ele não funciona realmente se não tiver alguma coisa que sendo o jump park ou o sponsor park o videogame não nem nem funciona ele precisa para rodar os jogos ou preto ou vermelho vermelho vai rodar melhor o preto só vai rodar os jogos na normalmente ele deu beleza aí ela falou que pensou que tinha tirado o cartucho que ela quer essa expansão zinho aqui certo aí eu conversando com ela certo marquei o local também não vou não vou falar sobre isso né tá certo ela pessoa que tinha tirado bem galera é mais pra baixo eu não vou mostrar os detalhes da conversa porque acaba ela acaba falando o endereço dela tudo certinho então eu não posso botar no endereço nem número de ninguém em vídeo certo a porquê mas porque é antiético galera beleza então a pessoa aí marquei com ela e vou buscar o videogame certo então claro que vocês vão ver se isso tomara que eu fiz um bom negócio porque 300 reais no videogame com dois controles claro que tem um que tá com a o meiozinho quebrado que ela falou que essa alavanca que eu entendi que ela falou certo tá na caixa lógica caixa não tá em tão boas condições não tá então boas condições mas vai vai toda a diferença bacana que tá na caixa na cara a caixa a gente pode tentar depois sei lá fazer um preenchimento por dentro para dar uma melhorada na caixa mas o importante é que o videogame tá funcionando a caixa um detalhe cara seria bom com a caixa nova mas o videogame é antigo então pode ter o exódio do fato de ter uma caixa já é um milagre já né mas o videogame com seis fitas e o cartucho de expansão não é toda hora que se acha bem beleza vamos falar um pouco aqui ela falou que tem um mario banjo casói mario kart e os beleza certo era o seguinte e vou falar sobre o colecionismo também galera eu já tenho tempo já que eu tô querendo nintendo 64 na minha coleção que eu já tive né só que a chita nintendo 64 é meio salgada meio caro né então foi a dica que eu dou galera se vocês querem alguma coisa tenham paciência galera eu vou falar pra você dentro de uns três ou quatro anos que eu tô querendo nintendo 64 que eu botei na cabeça que eu queria nintendo 64 de de novo só que eu sempre vejo anúncio eu tô sempre olhando facebook certo eu tô sempre olhando facebook sempre olhando ali mercado livre sempre olhando ali o alixi deu grupos de facebook é sei lá grupos de regionais você procura minhas caçadas só que eu vejo nego metendo a mão cara eu vejo nintendo minha quadra e 100 reais sem fita entendeu galera pelo menos se vocês forem pegar um videogame vocês tem que ter a certeza que tá legal entendeu é o que eu sempre falo você não deve ter pressa para colecionar ama quero colecionar correndo não tem necessidade de você colecionar correndo tenha paciência não vá pegar não vai pegar é o seu dinheiro investir de repente você quer um dezembro eu quero mais qualquer um nintendo 64 jogar 0 07 o jogo que eu joguei na minha infância pá beleza aí você vai pegar um tem a 4 com 0 0 7 10 fitas você vai jogar aquelas outras nove fitas será que não compensa comprar fita separada e comprou o game com a fita comum exemplo já vi minha 4 aqui no lx eu vou mostrar na prática pra vocês eu vou botar aqui no lx nintendo 64 nintendo 64 ok então tem várias várias e vários modelos aqui galera ó na versão do pikachu mas isso aqui nada mais é que só a carcaça do nintendo 64 não tem diferença nenhuma você pode ver que está sem a fonte somente com o sol não aceita oferta o cara quer 500 reais cara porra vale a pena pagar só por causa do pikachu tá ali mano você é tão fã de pokémon assim eu sinceramente eu acho que não se será acho que não mas aí vai ficar a opinião de cada um vamos aqui outro nintendo 64 também ó nintendo 64 completo com liga e jogar beleza aqui ó nintendo 64 controle cabo fonte a vez jogo tá vendo é mas ele não mostrou fita aqui tem fita deixa eu ver tem a fita aí aí 200 reais 200 já acho com a fita o preço não tá ruim galera mas porra eu vou pagar 200 chars no nintendo 64 para jogar esse joguinho aí entendeu então eu estou sendo eu tô quatro anos já procurando nintendo 64 para comprar vamos ver outro aqui ó já não tem tantos assuntos tantos anúncios assim ó expansão paquinha só expansão paquinha tá pedindo aqui ó ó é isso aqui que expansão paquinha tá pedindo aí quanto 165 quer dizer eu tô comprando alguém com 300 300 já cheio de cartucho foi uma boa não é boa negociada aqui ó mais jogos que tem 64 mais jogos mais oito jogos mas olha os jogos é a oportunidade para colecionar é mas eu sou jogo chato né escolher que o nome dos jogos aqui com oito jogos jogos tudo zoado ali a lei botou da zoada eu sinceridade eu vou pegar esse nintendo 64 mas mais pra frente eu vou comprar um everdrive para 64 que eu não vou ficar pagando preço absurdo em fita de eu sou jogador galera eu sou colecionador mas eu sou jogador ele vai aqui ó então 64 coleção cara tá vendendo aqui eu sou jogador e eu quero ficar 10 conto filho não dá 10 mil reais é muito caro então galera a dica que eu dou o seguinte ó aqui ó praticamente na mesma condição daquele lá ó só que no caso aqui tem três seis nove doze doze fitas doze fitas e o cartucho de expansão azul vermelho aí ó o cara que é quanto dois conto e aí e eu não vale a pena não galera não vale a pena porque a mãe quero jogar zero zero set beleza você compra o nintendo 64 como zero set separado entendeu tenha paciência não sai queimando seu dinheiro em torta direito não a mais o cara tá com videogame ali com 10 fitas o cara quer mil prata porra pra mim como começar a coleção tá bom eu vou já vou começar com 10 fitas cara mas você vai se divertir com essas 10 fitas, né então não vale a pena você sair queimando o seu dinheiro em relação a isso não, cara, não vale a pena sinceridade, o que vale a pena é você comprar que você compre um videogame com uma fita só, se essa fita você for se divertir é mais lucro do que você pegar um videogame cheio de fita, porque essas fitas que você não vai jogar, vai ser fita encalhada, vai só fazer número não adianta ter coleção numerosa se a coleção não vale porra nenhuma se a coleção não te diverte não tô falando do valor de dinheiro não, tô falando do valor que agrega a sua diversão o videogame tem que te dar a lazer você tem que se divertir ah, quero jogar um 07 com a 4 pessoas ah, quero fazer isso, quero jogar um Zelda não sei o que, a tua coleção tem que ser galgada devagarzinho, sem pressa não tenha pressa de colecionar e antes de você comprar você pensa bem no preço não fique pagando os horrores ali porque a gente que é colecionador a gente é muito, vamos dizer assim explorado pelos vendedores entendeu, o vendedor sabe que a fita Nintendo 64, Legend of Zelda o cara vai pedir 100, 100 e pouco reais se tiver na caixa, então é uma facada entendeu, então tenha paciência de esperar e procurar os jogos na medida certa quer comprar um Nintendo 64? ah, mas, quero colecionar um Nintendo 64 beleza, vai lá, compra um Nintendo 64 ah, Michael, estou a fim de jogar o Legend of Zelda The Majors Mask o que vocês fazem então? compra o cartucho de expansão que vai precisar mas procurem preço varado não tenha pressa compra um jogo hoje mês que vem você vai comprar outro vai devagarzinho para montar a coleção e compra coisas que vocês vão utilizar galera, não adianta você pegar um videogame com 20 fitas ah, não, eu vou pegar o videogame mas está caro, 20 fitas mas eu vou vender depois as fitas cara, não acredita que você vai vender as outras fitas depois porque fita ruim para passar você vai ter que vender muito abaixo do preço que você está pensando que vai conseguir vender pega tipo o NBA de Nintendo 64 ninguém quer jogar, velho tipo aqueles jogos doidos lá de chinês lá mano, não adianta Nintendo 64 tem alguns jogos que são bacanas não é todos não é coleção completa entendeu galera? então a dica fica aí o vídeo ficou um pouco longo eu não vou colocar o teste do jogo nesse vídeo certo? senão vai ficar longo eu só queria ver mostrar para vocês como é a caçada como funciona mais ou menos certo? até para quem está querendo começar uma coleção e dar minhas dicas aí em relação à coleção não sai comprando igual maluco entendeu? pensa bem porque dinheiro não se acha no lixo certo? não se acha no lixo beleza galera? espero que você tenha entendido o recado deixa aquele like se você curtiu deixa nos comentários aí o próximo vídeo galera vai ser testando o videogame beleza? vai ser testando eu não vou gravar na rua porque eu falei como eu falei para vocês eu não vou mostrar para a menina que eu gravo no YouTube até porque eu tenho que manter a privacidade das pessoas então eu vou lá pegar o videogame onde eu marquei com ela certinho bonitinho trago em casa eu mostro o videogame faço lá o teste vai ficar um vídeo grande com certeza do videogame porque eu vou querer testar as fitas você sabe como eu sou chato posso ter uma surpresa desagradável de repente posso chegar em casa e o videogame nem ligar ou ter algum problema de som sei lá não sei o que vai acontecer mas o videogame eu já pedi para ela tirar um anúncio eu vou buscar o videogame o videogame é nosso é da nossa coleção é da família Mac aí beleza galera? espero que tenham gostado desculpa se o vídeo ficou grande pra caramba mas eu queria passar essas dicas pra quem está colecionando se você não é colecionador mais curte o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se você caiu de paraquedas como muitos caíram também certo? deixa aquele like deixa aquele comentário e ajuda o canal aí galera pra quem curte dá uma compartilhada compartilha com um amigo manda pelo whatsapp o link pô maluco aqui é bacana pra caramba faz live joga ajuda o canal a crescer beleza galera? forte abraço a todos lembrando que assim que eu pegar o videogame leia a descrição desse vídeo vai estar na descrição ou no card aqui testando o videogame tamo junto valeu família tchau